No vídeo anterior, eu fiz com vocês o teste do Kibe. Se você não sabe o que é o sistema Kibe, volta no meu vídeo introdutório que ele é curtinho e te explica tudo. Se você já viu o vídeo introdutório, mas não fez o teste, vai para o vídeo anterior, cole as suas respostas e volta aqui para ver os resultados. Para resumir, existem cinco eixos principais de Kibe, que são o dramático, o natural, o clássico, o romântico e o gamine. Desses cinco eixos, cada um tem pelo menos um desdobramento, formando um total de 13 Kibes. Esse vídeo é só para dizer os resultados. Nos próximos vídeos, a gente começa a falar do que interessa, que é a moda aplicada aos Kibes. Então se inscreve para não perder e vamos aos resultados. Se você obteve a maioria das suas respostas tipo A, o seu Kibe é o dramático. Você é uma mulher de linha vertical longa e formato estreito. Tem poucas carnes, com uma musculatura firme e tensa, e os seus acabamentos têm ângulos retos. Eu chamo de acabamento as suas terminações tipo os ombros, os quadris ou a mandíbula. Existe bastante expressão óssea em você, e isso é o que entendemos por drama. Seus braços e pernas são longos e finos, assim como as suas mãos e pés. Por fim, uma dramática não vai ter uma figura cheia de curvas, não vai ter características muito volumosas, não vai ter um corpo largo com um aspecto pesado ou robusto, e não vai ser baixinha. Uma predominância de respostas A na estrutura óssea e muitas respostas E na cobertura muscular faz de você uma dramática suave. Peguei umas fotos bem evidentes para mostrar para vocês como essa mulher também tem uma linha vertical longa com um esqueleto estreito e ossos marcantes como a dramática. Porém, com carnes fartas, o que lhes confere curvas, suavizando o seu drama nas terminações. Às vezes, você pode ter características exóticas como lábios bem carnudos, por exemplo. Diferente da dramática pura, você também tem facilidade de ganhar peso, porque naturalmente as suas carnes são mais fartas. Mas mesmo com sobrepeso, as suas curvas ainda são bem demarcadas. A cintura é sempre uma linha visível na dramática suave. Tenha em mente, no entanto, que apesar da abundância de carnes, a sua estrutura óssea e yang não apenas é muito aparente, como também é dominante. Romântica O completo oposto da dramática A maioria das suas respostas foram E. Sua linha vertical é apequenada ou mediana. Você tem bastante carne e carnes flácidas soltinhas, o que faz os seus acabamentos serem arredondados. Suas mãos e pés são pequenos, olhos arredondados, rostos sem marcações ósseas, o que faz a sua linha da mandíbula aparentar ser arredondada ou bastante suave. Sua predominância de carne pode te conferir curvas, mas curvas pequenas. E o que é que isso quer dizer? Bem, comparando lado a lado, olhem como a dramática suave, mesmo com todas as suas curvas, ainda tem muita expressão óssea. Sua estrutura é longa e estreita, o que dá mais espaço para acomodar as suas carnes. Por isso que se diz que a dramática suave tem curvas longas. A romântica não. O seu esqueleto pequeno e delicado lhe dá pouco espaço para acomodar as carnes. Por isso se diz que as suas curvas são pequenas. Em qualquer caso, a sua figura nunca é estreita. Porque o seu esqueleto, apesar de delicado, também tende a ser um pouco largo. Por isso eu digo que esse é um kibe muito mal interpretado. As mulheres românticas estão constantemente tentando perder peso e se achando gordinhas mesmo sem estar. Porque não compreendem que a sua fartura de carnes é justamente o seu estado natural de ser. Se a maioria das suas respostas foi D, você é uma romântica teatral. É como se fosse uma romântica, mas com um esqueleto mais estreito e com um pouquinho de drama nos acabamentos. A romântica teatral também tende a ser apequenada. A sua aparência é bem feminina. Suas carnes são fofinhas. Ou seja, um pouco menos abundantes que na romântica pura, mas ao subir de peso você pode ser muito facilmente confundida com uma romântica, porque as suas curvas se tornam volumosas. Mas se você ficar atenta, isso não é o suficiente para mascarar o pouco de drama que existe em você. Normalmente, uma romântica teatral tem um nariz pequeno e afilado, mãos e pés pequenos e finos, uma cintura bem pequena, ombros pequenos e estreitos, mas com um acabamento arredondado, bem cobertinho de carne, e uma linha de busto volumosa. Agora vamos para as clássicas. A maioria das suas respostas foram C. Isso porque você está no meio termo das características em Yang. Apenas se lembre como a romântica e a dramática são opostos. Pois bem, você tem uma estrutura que está no meio termo desses dois tipos. Não é como se você fosse uma mistura deles. Você é o ponto médio. No início dessa jornada do Kibe, é comum que muitas de nós nos enxerguemos mais simétricas e proporcionais do que nós realmente somos. E muita gente pensa ser clássica. Mas fique atenta, porque esse é um tipo muito difícil de encontrar. Essa mulher tem uma altura mediana. Seus membros tendem a ser bastante proporcionais ao seu torso. Sua cintura não é reta nem extremamente pequena. É moderada, com uma curva sutil. Você não tem características muito exóticas. É como se tudo em você estivesse na média. Sua carne não é farta nem pouca. Seus seios crescem para a frente, não para os lados. E não são extremamente grandes nem extremamente pequenos. Seus ombros não são largos nem ossudos. Nem extremamente redondos e caídos. São proporcionais. Simetria e proporção são as palavras que definem a clássica. Se você obteve muitas respostas C, com algumas A, você é uma clássica dramática. Quer dizer que ainda existe muita proporção e simetria em você. Mas a sua figura é mais alongada e estreita que a clássica pura. Muita gente confunde esse kibe com um dramático, achando que elas são uma versão de dramática mais baixinha. Isso é um erro comum. Mas diferente da dramática, provavelmente a sua cintura não é reta. Existe uma demarcação sutil. E os seus braços e pernas, apesar de finos e estreitos, ainda são proporcionais ao seu torso. Seu drama está em ombros um pouco mais ósseos, pés e mãos mais estreitos com dedos finos, nariz mais afilado, bochechas um pouco tensas e talvez uma maçã de rosto alta e proeminente. Ademais, suas características ainda são bastante simétricas e proporcionais. Agora, muitas respostas C com algumas E ou D. Essa é a clássica suave. Qual o contrário de drama? Se o drama são os ossos, características ósseas, o seu contrário é carne. Pois, precisamente, essa clássica tem um pouco mais de carne que a clássica comum. Aparenta ser mais feminina e mais delicada. Suas bochechas são mais fofinhas. Seus braços também. Seios mais cheios e talvez uma cintura mais desenhada. Sempre mantendo a característica predominante da clássica, que é a sua simetria e proporção. Sempre, sempre mediana e proporcional. Agora, imagina que ao invés de chegar no meio termo das características YIN e YANG, eu misture elementos YIN e YANG de maneira aleatória. Bem, essa é a gamine. Suas respostas foram mistas. Provavelmente teve algumas C também. Mas com um peso de igualdade entre os conjuntos YIN e YANG. Considere YIN as respostas D e E. E YANG as respostas A e B. Essa modelo da foto, por exemplo, aplicando o teste nela, chegamos ao resultado de 5 respostas C, 5 do conjunto YANG e 5 do conjunto YIN. Então, ela é uma mistura de elementos. Essa mistura causa a falsa ideia de proporção da clássica por vezes. Mas esses dois kibis funcionam muito diferente na prática. A gamine, normalmente, é uma mulher apequenada, mas pode ser mediana. E é comum que ela tenha uma aparência adolescente, em face e corpo. Algumas pessoas consideram essa característica como uma aparência tomboy. Eu discordo. Acho que tomboy é um estilo e não um tipo de corpo. Colocando em palavras, eu diria que a gamine é pequena, estreita e tem alguns acabamentos com ângulos retos. Fora isso, o resto é um pouco difícil de prever, porque esse conjunto pode ser aleatório. Por exemplo, apesar de ser baixinha, a gamine pode ter braços e pernas mais longos ou mais curtos. Pode ter seios mais cheios ou mais sequinhos. Não há exatamente uma regra. Apenas saiba que é uma mistura de opostos, com equilíbrio de disposição dos conjuntos YIN e YANG. E essa mulher nunca será longa ou alongada. No caso de suas respostas serem mistas, mas com predominância do conjunto YIN, mais especificamente as respostas D, você é uma gamine suave, pequena, com aparência adolescente, talvez você tenha algumas curvas ou tenha mais carnes. Mas também vai ter alguma característica YANG, como a mandíbula mais marcante ou as maçãs do rosto, ou um ombro mais quadrado. Você pode ter um nariz bem fino e proeminente e, ao mesmo tempo, bochechas bem carnudas. Uma combinação de opostos, mas você nunca vai ser alta. Na sua combinação, os opostos que predominam têm características de carne mais abundante e elementos pequenos e delicados. Já caso você seja uma combinação de opostos com predominância do conjunto YANG, mais especificamente das respostas B, você é uma gamine flamboyant, um tipo muito confuso de entender à primeira vista. Normalmente, essa mulher ainda é baixinha, mas pode apresentar uma altura mais mediana ou até alongada. Isso é raro, mas pode acontecer. Com ombros mais largos e a cintura mais reta, mas possivelmente com seios mais fartos e quadris mais estreitos. Apesar de largos, os seus ombros podem ter um acabamento arredondado. Ou, ao invés de ter ombros largos e seios fartos, você é mais estreita e com acabamentos retos, mas é apequenada. Às vezes, sua carne pode ter uma aparência musculosa ou uma consistência mais tensa. Dentre as gamines, esse é o tipo que aparenta ser mais adulta. E é o conjunto que pode ser mais aleatório. Porém, sempre com predominância do conjunto YANG. E, chegando nela, você achou que eu ia esquecer. Se a maioria das suas respostas foram B, você é uma natural. Colocando em adjetivos, eu diria que a sua figura é muito provavelmente robusta ou atlética. Você é alongada. Seu esqueleto aparenta ser pesado, porque tem largura. É como se os seus ossos fossem robustos e os seus acabamentos fossem chanfrados. Quem aqui trabalha com design, arquitetura ou engenharia, deve entender o que é esse acabamento. Mas, para os que não entendem, o acabamento chanfrado é como se fosse um corte transversal em um ângulo reto. E isso vai ser o desenho do ombro natural na vida real? É claro que não. É algo aproximado. Da mesma maneira que é dramática, o desenho que a gente chama de ângulo reto não é como está ilustrado também. Mas a ilustração serve para dar uma ideia do que é essa expressão que a gente usa. E por que o ombro da natural tem esse desenho? Bem, basicamente porque as suas terminações ainda são ósseas, mas o seu esqueleto não é estreito como na dramática. Ele é largo. Então esse é o desenho que surge de quando se alarga a expressão óssea. Sua cobertura é musculosa, por isso você tem um aspecto atlético. Sua cintura pode ter um pouco de definição ou pode ser mais reta. Suas mãos são grandes e largas, seus pulsos são grandes e largos e os seus pés também são grandes e largos. Seu quadril é largo e possivelmente ósseo. Suas bochechas têm uma cobertura muito específica. Se magra, as bochechas tendem a apresentar uma fenda. Característica muito marcante na atriz Angelina Jolie, por exemplo, que muita gente tenta conseguir fazendo a cirurgia de pichectomia. Mas, ao subir de peso, essas bochechas tendem a ficar pufosas. Sua mandíbula pode ser uma linha forte e robusta ou um pouco mais moderada. E você tem olhos pequenos, porque olhos redondos e largos é uma característica yin. A natural é um tipo de kibe yang. Agora digamos que as suas respostas foram uma mistura de B com A, sendo a maioria B. Seu kibe é o natural flamboyant. Você é alta e talvez um pouco estreita, mas definitivamente robusta e tem ossos mais marcantes. Olhando para a dramática suave, por exemplo, ela aparenta ser pesada porque tem carnes muito fartas e um corpo muito alto. Já você aparenta ser pesada devido aos seus ossos, que são longos, largos e pesados. Daí o adjetivo robusta ou forte. O seu fêmur é provavelmente um osso massivo. E mesmo que você tenha um pouco mais de carne, como seios e lábios mais fartos e um pouco de definição de cintura, se o que predomina em você é essa robustez e a linha vertical longa, você ainda é uma natural flamboyant e não uma natural suave. Por último, mas não menos importante, a natural suave. Suas respostas foram B, em sua maioria, com algumas E ou D na cobertura muscular. Isso te faz ser um pouco menor que a natural comum na maioria das vezes. Com uma carne mais fofinha e talvez seios mais cheios, um rosto com linhas mais suaves e um pouco mais de definição de cintura. Seus olhos podem ser arredondados. Suas mãos e pés podem ser menores. É como se fosse uma versão mais feminina e menos atlética da natural comum. Mas ainda tem ossos robustos. Isso fica muito evidente quando você usa uma roupa que não harmoniza com o seu kibe. Parece que você cresceu mais do que a roupa. Ou fica evidente como a sua estrutura óssea é pesada e robusta. Por foto, esse kibe pode enganar na altura também. Olhando a Elizabeth, por exemplo, na foto do meio, Ela parece ser de mediana para pequenada. Na verdade, ela tem 1,70m de altura. Mas o que predomina nela não é a robustez. É justamente a suavidade. E é isso, gente! Nos próximos vídeos, vou começar a falar da moda aplicada aos kibees. Agora que você já sabe qual é o seu, deixa o like, se inscreve e compartilha com as suas amigas. Até mais! E aí